Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? E galerinha, comecem a chegar cedo aqui nos vídeos, galerinha Eu sempre fico uma meia hora, uns 40 minutos, sempre respondendo vocês Mas, meu, vocês têm que chegar cedo Os vídeos geralmente saem entre 6 e meia, 8 e 10 e 9 e 10 da noite, beleza? Então fiquem ligados e deixem o like disso, porque é muito importante Se você deixa o like, eu vou te responder, sabe? Se você comentar uma coisa bacana, eu vou te responder também Então, meu, deixa o like, porque é muito importante E confere se você está deixando realmente os likes, beleza? Porque o YouTube é bem bugado em relação a isso, de deixar o like Então confere se o seu like realmente ficou aí no vídeo, beleza? E é isso aí, já tivemos um vídeo no canal hoje E vamos ter mais um daqui uma hora, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal, demorou? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que está bastante legal e divertido Fui! Agora aquele velho vai ver Quem que ele pensa que é? Eu passei falando por aí pro meu pai as coisas Hum... Eu vou acabar com ele agora Ele vai se ver comigo? Ele vai se ver só Ele vai se ver só BIVÔ! BIVÔ? O que você está fazendo aí no canto? O que aconteceu com você? Levanta! Levanta! Calma, está levantando O que você está fazendo aí? Está no canto da salha Eu não consigo me mexer direito Espera, você está doente? Estou Ai meu Deus do céu, e agora? Tá, só antes de fazer alguma coisa por você Por que você saiu falando pro meu pai tudo o que aconteceu comigo, hein? Porque o seu pai tem que se preocupar com você, não tem que? É, mas você não precisa sair fofocando pros outros Eu sou o seu avô, eu me preocupo com você também Ah, fiquei falando por aí que eu estou fazendo coisa errada Eu nem estava fazendo coisa errada Não ia fazer mesmo? Claro que não! Você acha que eu ia fazer alguma coisa errada? Você promete? Prometo, mas e agora? Onde está bastante doente, né? Deixa eu usar uma coisa em você Ah, tô entendendo te curar Não tinha a cara da minha tia Ah, pronto Está curado agora Ué? Ah Não funcionou? Ah, não Pera, deixa eu fazer de novo Ah, agora foi Não Como assim, não? Não sei porque eu estou doente Parece que Nada me cura Mas como assim? Era pra eu conseguir te curar Pera, deixa eu arreglar a sua testa E fazer Pronto Nada Bivô, que doença é essa? O que você está? Eu não consigo ativar mesmo Meu renegão pra saber o que é Meu Deus do céu Eu não estou conseguindo te curar Será que é alguma coisa que não tem cura Que está acontecendo com você? Eu não sei Mas se for, fala pro Saruto que Eu gosto muito dele, tá? Não, não Não vai acontecer nada com você Fique tranquilo Fique tranquilo Meu Deus do céu E agora o que eu faço? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É melhor você ir pro hospital, eu acho Você acha? Eu acho que se Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui Vem aqui Vem aqui Eu acho que eu sei o que está acontecendo com você O que? É essa transformação Ela está acabando com você Meu Deus do céu Vai pro hospital Vai pro hospital Eu vou inteiramente dessa forma Por favor Meu Deus do céu Você consegue ir até lá sozinho? Consegue ou não? Eu vou Vou tentar Tá Ai meu Deus do céu Ele está muito mal Meu Deus Eu não sei o que fazer Eu vou me segurar nas coisas Começar a cair Sei lá né Vai saber o que pode acontecer Ué Ele já foi? Você 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 Olha Caroto Que história é essa? Que o seu pai Consegue fazer a luz Que história é essa? Aquele chacaré branco Que ele dominou Foi você Foi você Que ensinou pra ele isso? Foi você Que ensinou os meus pontos fracos pra ele? Foi você? Eu achei que a gente era um só Que a gente era um só Por que que você fez isso? Por que? Por que? Calma Ai calma Não fui eu Ai Ai Não fui eu que fiz isso Eu não falei nada pro meu pai Eu não falei nada Como ele Conseguiu Como ele sabia Que isso Fazia mal a mim É meio óbvio né O que que ganha da escuridão? A luz O que que ganha do fogo? A água né É meio Ai Para É óbvio É uma coisa óbvia É óbvia Mas agora você Vai ter que me dar a resposta Olha bem nos meus olhos No meu olho universal Olha bem nos meus olhos E me diga a sua resposta Você vai se juntar a mim Ou não? Ai meu Deus Eu não posso me juntar a você Eu não posso deixar o meu bisavô sozinho Eu não posso deixar o meu pai sozinho Eu não posso deixar as pessoas da vila sozinhas Eu tenho que ajudar elas Eu não posso fazer isso Eu tenho uma família aqui Eu não quero me tornar mal Eu não quero ter uma parte maligna Você não vai fazer isso? Você tem certeza Que você vai me deixar sozinho Que você não vai querer se juntar comigo? Porque você sabe né Que eu não consigo me juntar a você A força Você tem que deixar A gente voltar a ser um só A fazer a nossa fusão Então Você vai me deixar sozinho Nesse mundo mesmo Você sabe Que se você não concordar comigo Eu vou acabar com todo esse mundo Com o seu pai Com o seu bisavô Que aliás Ele tá com uma doença né? Foi você Você que colocou essa doença nele Foi você Era só pra você me falar Se você ia se juntar em mim ou não Só uma garantiazinha E agora Você vai salvar o seu bisavô Em troca da nossa união? Ou você vai deixar ele lá Doente Pra sempre Só com alguns dias de vida Hein caroto Seu maldito Como você ousa fazer isso com o meu avô? Como você ousa fazer isso com ele? Como você ousa? Como você ousa? Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Me diga Você vai se juntar comigo ou não? Eu nunca mais vou me tornar Vou me juntar com você Nunca mais Tá ouvindo? Nunca mais Por mim você pode ficar sozinho pra sempre Eu não ligo se você vai destruir cidades Se você vai destruir países Se você vai destruir o que for Eu vou salvar o meu bisavô Com a minha ajuda Com o meu chakra e com o meu olho universal Eu consigo salvar ele Eu consigo salvar ele Ah você consegue? E se você não estiver aqui pra salvar ele Hein? E se você não estiver aqui pra salvar ele E o Jefaz Hein? Hein? Ele tem poucos dias Pouquíssimos dias Então eu vou levar você Até que você se junte comigo E você não vai ter outra alternativa Você vai ter que se tornar um só comigo de novo Senão o seu bisavô já era O seu pai já era Tudo já era Ai ai Você tem poucos dias O relógio está contando Tic-toc 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 Tic-toc